O que Ele viu em mim, não entendo por que me atingiu Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me assou Sou pequeno e tão grande e é Eu sou falho e Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Volta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho é me ter Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Volta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolher Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho é me ter 돌�ira Mas de uma coisa eu sei Como eu tenho Engenção É Si Ou keyword Tchau, tchau.